Vem falar em crioula, onde é bom assim? 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 Gosto o dia, meu diabo está bailando a travessa Minha fica cheia de esperança, um dia não me encontrar Gosto o dia, meu diabo está bailando a travessa Minha fica cheia de esperança, um dia não me encontrar Vem falar em crioula, onde é bom assim? Minha fica cheia de esperança, um dia não me encontrar Minha sofrimento Vem falar em crioula, onde é bom assim? Minha sofrimento Minha sofrimento Minha sofrimento Oh, dor de amor Oh, dor de amor Bem falando crioula Onde vou nascer É boa maneira de pisar Tá deixando a mulher Gosturdear Minho diabo tá bailando a travessa Me fica ali cheio de esperança Um dia de não me encontrar Pra não falar Pra não confessar minha sentimento Muita espera, mas volta a entender Minha sofrimento Pra não falar Pra não confessar minha sentimento Muita espera, mas volta a compreender Pauta da solitão Dor de amor É paixão e da loucura E musão de amor Da duela coração Dor de amor É paixão e da loucura E musão de amor Da duela coração Muita espera, mas volta a desesperança Tchau, tchau. Tchau, tchau.